Danço, danço no balanço 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 Música Eu se nasci no balanço, na batida, na batida do tambor Vem nego comigo, rebolar, pra lá e pra cá, mexendo sem parar Eu se nasci no balanço, na batida, na batida do tambor Vem nego comigo, rebolar, pra lá e pra cá, mexendo sem parar Eu se nasci no balanço, na batida, na batida do tambor Vem nego comigo, rebolar, pra lá e pra cá, mexendo sem parar Eu se nasci no balanço, na batida, na batida do tambor Vejam como eu vou remolar, pra cá, mas je me te varar Estos no valo 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.